O que acha que ele sepou? O prêmio foi como gente foi de patinada. Ah, não serve aqui não. Não é como se fosse uma pisada. É o mesmo de uma pessoa levar uma pancada com um objeto como um dente. Eu não tô batindo nele como um dente. Sabe, viu? Esse é o trago doido, viu? Ha, ha, ha. Esse é o trago. Olha ele, olha ele, olha ele.